Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ainda falamos sobre teatro com as peças inimigas íntimas E começamos com o espetáculo Guela Baixo ou Porquê Não Bebes Que está em temporada dentro da programação do Porto Verão Alegre Conosco o Marcelo Adams que atua e dirige a peça E a atriz Margarida Peixoto mais uma vez Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Mais uma vez batendo o nosso ponto aqui todo ano, né? Bem bom Excelente. E uma peça sempre super esperada, que tem uma resposta de público muito interessante. Então o povo já sabe o que vai ver, mas está sempre lá para ver de novo também. Acho que o público sempre se renova de alguma forma. Acho que a gente tem 13 anos em cartaz, já perdemos a conta de quantas apresentações já fizemos aqui na cidade. Já viajamos para o interior, já fomos para alguns estados do Brasil, tivemos acesso ótimo para Pernambuco, Rio, São Paulo. E agora a nossa tradicional temporada de verão no Porto Verão Alegre está acontecendo. Começou ontem à noite, foi maravilhoso, foi uma linda estreia e seguimos até domingo lá no Teatro de Arena sempre às 21 horas. É que as pessoas voltam para ver, né? O barato é isso, né? As pessoas voltam, vão de novo e vão de novo e aí levam outros amigos e assim parece que é uma coisa de, sabe, corrente. Então o espetáculo acho que se mantém vivo também em função disso, assim, da receptividade do público, do amadurecimento do público, da visão que o público tem. Uma pessoa que assiste o espetáculo um ano e vai um ano depois ou dois, três anos depois, ela tem uma leitura diferente dependendo da sua maturidade, né? A vivência e tudo mais, a expectativa. Então o espetáculo, ele pulsa junto, né? Ele amadurece junto e é absurdamente atual, assim. A gente, quando trabalha com comédia ou com comédia política, como é o caso do Galabaixo, ou por que tu não bebes, a gente busca isso, essa coisa da atualidade, né? Que os bons textos têm. E a gente acaba se repetindo, mas é tão verdade porque, o Marcelo estava lembrando, o nosso espetáculo, ele fala muito de delação. Olha a loucura, cara. Então, há 13 anos atrás, a gente nunca imaginou que em 2018 a gente está falando de delação na política, né? É incrível como textos com esse teor, eu tenho conversado com as pessoas aqui e você falou, pô, eu não esperava que hoje tivesse esse significado que tem. Então, além da gente ter a questão do público que se renova, dá uma ressignificada com o contexto sempre que a gente está vivendo, né? Com certeza. E a gente, como atores, né? A gente vai descobrindo, isso não é brincadeira, estou falando sério, quando a gente está ensaiando para retomar o trabalho, como aconteceu dessa vez novamente, a gente se dá conta de que isso aqui agora faz sentido de uma forma diferente que fazia talvez alguns anos atrás ou no próprio ano passado. Essa questão da delação que a Margarida trouxe, isso está muito presente, né? A gente trata isso com humor, né? É uma comédia dramática, sei que a gente pode chamar assim, mas eu acho que dá para chamar. Porque a gente começa com uma pegada muito característica das figuras que são um pouco bizarras. Pois é, então eu vou falar, tipo, dessa aí da história. São vocês dois em cena, num bar, conversando e se desenvolve a história a partir disso. E que histórias que se desenvolvem? Na verdade, é numa cervejaria que se passa. Uma cervejaria decadente nos anos 70, num país do leste europeu. Então, a Margarida interpreta o mestre cervejeiro dessa cervejaria. Na imagem que o público está vendo aí. Esse mestre cervejeiro, ele é muito ligado ao Partido Comunista. Estamos nos anos 70, não podemos esquecer disso, né? Então, é uma ditadura comunista lá nesse país do leste europeu. Então, traz o seu empregado, que é o personagem que eu faço, que é o Vane, que é o intelectual, que está trabalhando nessa cervejaria, porque ele é contra os abusos desse regime comunista, né? E a maneira de extrair informações desse funcionário, que o mestre cervejeiro faz, é embriagando esse funcionário. Então, obriga ele a beber mesmo. Goela abaixo, por esse é o título, a motivação do título, né? Então, à medida que ele vai se embriagando, e na verdade os dois bebem também, durante a peça inteira, ele vai soltando a língua e ele é instado a delatar aqueles outros que não são favoráveis também ao regime comunista. E o público bebe junto, porque o público recebe cerveja gelada quando entra na sala, né? E para ir bebendo durante o espetáculo com a gente, para entrar naquela atmosfera, e isso faz parte da concepção do espetáculo mesmo, né? Essa pequena... Ninguém é obrigado, evidentemente, né? Mas todos recebem, né? Uma garrafa bem geladinha de uma cerveja artesanal, que é a Gualimágico, que é a nossa apoiadora. Então, assim, ainda tem esse astral que foi desde o início lá da primeira temporada. O Marcelo achou por bem, assim, mas era legal se o público bebesse também e entrasse nessa atmosfera, essa coisa de comunhão, porque não é um espetáculo interativo, né? Mas aproximar e deixar o público meio... Aquela coisa amareadinha, leve. Uma interação sensorial. Exatamente. E a cumplicidade, é inevitável que se crie uma cumplicidade entre o... Além de ser no teatro de arena, que é muito próximo, né? Os atores estão muito próximos do público. Então, também essa cumplicidade da bebida, né? Que os atores, os personagens bebem no palco e os espectadores bebem na plateia. Então, acaba acontecendo isso também. Uma festa. Então, lembrando, Goela Baixo, porque não bebes, já começou ontem a temporada, vai até domingo, às 21 horas, no Teatro de Arena. E, rapidinho, vocês também estão com um outro espetáculo, né? Aí, quem está em cena é tu, inverte as posições, que está na direção. Eu dirijo, então. É mais um espetáculo da Companhia Teatro ao Quadrado, que chama Os Homens do Triângulo Rosa. E aí, já é uma temática que versa sobre a perseguição aos homossexuais durante o regime nazista, ali um pouquinho antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. E também estreamos em 2014, com grandes financiamentos e prêmios e Petrobras e tudo mais. E loucura dos tempos. Em 2018, essa questão da perseguição aos homossexuais é mais atual do que quando a gente estreou, que achava que era super pertinente, né? Ela está em cartaz onde e quando? A gente vai para o Renascença de 23... 23 a 25 de janeiro. Semana que vem, de terça-feira, quinta-feira da semana que vem, no Teatro Renascença. Renascença, às 21 horas. E é importante que o público saiba, acho que nem todo mundo sabe, que onde se compra um ingresso, em qualquer teatro vinculado ao Porto Verão Alegre, compra para qualquer espetáculo, para qualquer teatro. Então, assim, a pessoa pode procurar o teatro mais próximo da sua casa, tipo, vai no Teatro de Arena e compra para o Renascença, para a Santa Casa, para qualquer teatro do festival. Então, aproveita aí, o Guela Baixa já compra ingresso... Exatamente, já para inimigas íntimas e tudo mais, é o barato. E já pega desconto, porque comprando com antecipação, paga meia, né? Já é bom, né? Não, meia é os descontos do Centro. Tem desconto, tem vários descontos. Tem muitos, mas antecipado é melhor. Interessante também o pessoal passar no site do Porto Verão Alegre e ver quais são os funcionamentos, como estão todos os preços. Está tudo lá, preços acessíveis, preços populares. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, querido. E até a próxima. Vida longa ao teatro, tá? Todas as formas de cultura. Exatamente. Bom, duas dicas digitais abertos na capital gaúcha. A Casa de Cultura Mário Quintana está com chamada pública para a ocupação dos teatros Bruno Kiefer e Carlos Carvalho. As inscrições podem ser feitas até 5 de fevereiro pelo e-mail que está aparecendo aí no vídeo. Bom, já a Fundação Iberia Camargo, também aqui em Porto Alegre, tem edital aberto para a realização de exposições temporárias. O objetivo é oferecer aos artistas e curadores brasileiros e estrangeiros residentes no país uma alternativa para o desenvolvimento de suas atividades, de modo a garantir uma programação mais diversa e dinâmica à Fundação, articulada com a comunidade e as suas demandas de propostas artísticas. As inscrições estão abertas até o dia 15 de fevereiro e o regulamento está disponível no site, que também está aparecendo aí na tua tela. A Estação Cultura agora faz um breve intervalo e, na volta, a gente conversa sobre a Feira Baila e a peça Inimigas Íntimas. Já voltamos. De volta com a Estação Cultura desta sexta-feira, com mais uma dica de espetáculo teatral. Está em cartaz a partir de hoje, até domingo, no Centro Cultural da Santa Casa, a peça Inimigas Íntimas, com texto do Arturo José Pinto, direção do Néstor Monastério, que também atua juntamente com as atrizes Fernanda Carvalho Leite e Ingra Liberato, que protagonizam essas duas inimigas, amigas. Como funciona? Tudo bem, querida? É, tudo ótimo, tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui. A gente está completando 10 anos de espetáculo, né, Fê? É verdade. Assim, uma estrada, muitas histórias. E isso que o pessoal do Gualabacho estava falando, né? Depois de 10 anos, eles estão com 13 anos em cartaz, a gente vai entendendo melhor esse texto, a gente vai... Ressignificando. Ai, olha só. Conforme o nosso amadurecimento e continua atual, por isso a peça continua viva. Então, assim, é um privilégio também todo ano chegar e fazer com novas pessoas, né? Com um novo público. A gente também já tem um traquejo que permite, que a gente experimente coisas novas. Então, é muito gostoso. É, a gente... A gente está fazendo a peça há 10 anos, mas ultimamente a gente tem feito só no Porto Verão. Então, o pessoal que quer assistir Inimigas Íntimas, não deixa para depois, porque a Ingra agora está morando mais em Salvador, em função dos projetos, ou no Rio, dependendo dos projetos que ela está envolvida. Então, a gente está apresentando realmente no Porto Verão Alegre, que é esse festival incrível, que mudou a nossa realidade cultural durante o verão. Eu parabenizo muito, Zé Vitor. Não, sem falar que é uma ótima ideia para o teatro, nesse calorão, né? E num teatro fresquinho, encontrar atores atuando ao vivo. Porque o teatro tem essa coisa muito mágica, né? Dos atores estarem ali, ao vivo, e do público ser uma parte fundamental para o espetáculo daquela noite. Então, assim, a cada público que chega, o espetáculo se transforma. É uma mágica que acontece. Essa questão das peças serem montadas por bastante tempo, também existe a necessidade da renovação do público. E os festivais, o teatro, tem muito essa função de renovar o público, né? É verdade. E falando na história, as inimigas íntimas, às vezes, são mais íntimas do que a relação entre as duas amigas. Pode ser a inimiga íntima, pode ser a própria mulher, a própria pessoa. Então, como é que funciona essa relação das inimigas íntimas? E que texto, quais são as coisas que abordam o texto de vocês? A inimizade, na verdade, é uma ilusão que elas têm, de que elas estão disputando, que elas roubaram a vida uma da outra, ou a ambição que elas, quando adolescentes, tinham. Uma queria ser atriz, outra queria casar, e elas cruzam nos seus desejos e acabam invertendo esses lugares. E elas julgam, erroneamente, que a outra é a responsável por isso. Que a outra roubou o destino. Mas foi uma coisa do destino mesmo. Uma acompanha a amiga num teste para a atriz, a que queria ser dona de casa, e ela passa. A amiga não passa e casa com o ex-namorado da outra. Então, elas pensam que a outra roubou o destino. E passam 20 anos com essa intriga, com esse sentimento de traição, até elas se reencontrarem. E verem que elas sentiam mais, era falta uma da outra, nesse tempo que ficaram emburradas e separadas. E que sentiam muito falta, que era a amizade, que era a coisa mais importante. Tavam com saudade. A carreira que ele tomou, o marido que casou. Mas é disso que a gente fala. Mas até elas descobrirem que o que elas sentem é saudade, que elas querem estar juntas, enfim, estamos dando o maior spoiler. A Mário estava entregando tudo, mas, gente, tem muita história lá no espetáculo. Mas até elas descobrirem que é isso, é a peça inteira, né? Essa é uma hora e pouco de peça, desse processo e muito engraçado. É um texto do Arthur José Pinto, maravilhoso. Ele pegou um argumento feito por mim e pela Fernanda e colocou com média nesse argumento, que é essa loucura do prazo de validade que a mulher tem, né? Então, a mulher tem prazo de validade para constituir uma família, para ter um filho, tem prazo de validade para começar uma carreira, às vezes as coisas estão ali brigando. É um prazo mercadológico, vamos dizer. Tem ou não tem, né? Essas questões estão todas em contato. Mas tem, biologicamente tem e mercadologicamente também tem. A gente vê esse preconceito, enfim. Mas uma coisa legal que nós não vamos dar spoiler aqui são das coadjuvantes, que são as mais engraçadas e que a gente se desdobra fazendo em cena. É, porque a gente faz as protagonistas em várias idades e a Fernanda faz uma coadjuvante, eu faço outra coadjuvante. Não vamos dizer nem o que que é. Tá bom, a gente não fala. A gente tem que falar também do Néstor Monastério, nosso diretor maravilhoso, que faz aniversário hoje. É verdade, Néstor. Parabéns. Que também dirige Homens de Perto, que também está encartado. Eu ia falar que essa questão, o Néstor coloca muito bem a questão do humor em todas as espécies que ele trabalha. É um mestre. Mas você também trabalha sempre uma questão, uma puxadinha, uma pitada nas questões, um dedinho das questões sociais também. Sim. E nas grandes polêmicas, né? É um argentino, né? Um homem de teatro, de política. Ele sabe falar disso. E com esse humor, né? E é muito bom a gente aprender e refletir através do humor. Porque a gente não está impondo nada. A gente está sugerindo uma reflexão mesmo, né? Sobre as nossas vidas. Mas dá para conciliar a carreira e a vida do lar, né? Como é do lar? Mulher do lar. Como é que chama aquela mulher do lar? Arrecatada e do lar. Arrecatada e do lar. E ter uma carreira. É uma questão real, atual, né? E dá para rir de si mesmo também. Essa é uma grande ideia. A gente ri da gente o tempo todo. Essa disputa que as mulheres têm, que bobagem, né? A gente ri disso o tempo todo, né, Fê? Que nada. Vamos dar a mão, vamos andar juntas. Então, a gente desmistifica muita coisa. A gente deixa claro que mulher é louca mesmo. Então, os homens adoram. Porque é mulher louca que é isso, que é tudo ao mesmo tempo. Não sabe direito o que quer. E a gente está descobrindo, né? Então, assim, é muito rico. Vamos fazer o convite aqui, reforçar, então, ó. Inimigas íntimas. A partir de hoje, até domingo, 21 horas, no Teatro da Santa Casa, ali no Centro Cultural da Santa Casa, ali na Independência, número 75. Quer agradecer a presença de vocês, os dois aqui. Obrigada a você. Certo, eu aguardo vocês na próxima edição do Porto Verão Alegre. Quando vocês voltarem ao Porto Alegre, ou se voltarem antes, estaremos aqui também, certo? Muito obrigada, vai ver a gente também. Obrigada. Certo. Tá? Tchau. A Ingrid está com sotaque baiano lindo, gente. Estou com muito sotaque baiano, né, Bahia? Bom, com números burlescos para bailarino homem, o Gabriel Martins abre a temporada de Boilesc 2018 no Vontize, confira na reportagem do Newton Silva. Pode tirar a música aí, por favor? Muito obrigado, vocês viram, eu entrei sensualizando aqui para arrasar com vocês. O Boilesc é uma noite, como tem referência do burlesco, né, que é um gênero, né, do teatro e da dança, que trabalhava com show de variedades e com uma comédia sensual, né? Eu resgato isso aqui no Boilesc e pegando como referência várias coisas do que pode ser a sensualidade masculina, né? Que é uma coisa que às vezes é muito clichê e às vezes beiro cômico, né? Então eu vou pegar a referência de homens sensuais, imagens de homens sensuais, isso pesquisando no Google, fazendo uma pesquisa rápida, a gente encontra várias imagens. E também pego outras referências de homens que são sensuais, que são sex symbols e que não são esse estereótipo, né, do homem másculo, do homem forte, do homem grosseiro, né? E além disso também eu pego e trabalho algumas cenas, construo algumas cenas de algumas coisas também que são muito ligadas a essa coisa do erótico, né? Por exemplo, o striptease, né? Eu ressignifico o striptease, eu faço ele de uma maneira... Eu faço um striptease, é o reverso, né? Então eu faço tudo de trás pra frente, colocando a roupa, então brincando com isso. Esse Boilesc, ele é muito interativo, então eu dependo muito da participação das pessoas e como aqui é um ambiente muito descontraído, aqui é um bar, né? As pessoas estão se divertindo, estão com os amigos, estão bebendo alguma coisa, isso se torna um ambiente muito propício pra gente brincar, pra gente rir, mas também pra ser sensual também, porque outra coisa que eu faço também que é bem clichê e é legal jogar com esses clichês é um chair dance, né? Eu pego alguém da plateia, coloco na cadeira e faço uma dança pra essa pessoa ou às vezes duas pessoas, dependendo de como que tá o público, né? E uma coisa legal também dessa proposta aqui do Boilesc é que ela não é heteronormativa. É um Boilesc que ela contempla mulheres, ela contempla homens, então tem interação com todo mundo. Não tem esse recorte de, ah, e um homem interagindo com uma mulher, né? Quando é uma proposta mais sensual, né? Então, mas é uma proposta que é homem com homem, mulher com mulher, rompe um pouco essa lógica desse homem másculo, né? Dessa coisa da virilidade, né? Eu brinco, inclusive, com essa coisa da virilidade, né? E nesse ambiente que se constrói tudo isso, assim, nesse ambiente de descontração, nesse ambiente de risada, o pessoal interage, o pessoal fala, o pessoal vem sentar na cadeira, o pessoal vem jogar bolinha pra mim, acontece de tudo, assim, né? E cada Boilesc é diferente um do outro porque vai do público também, as cenas elas são semi-estruturadas, o que dá também pra jogar com o público, dependendo de como que o pessoal tá a gente jogando. Gabriel, você trabalha também com alguns elementos da arte circense. Exatamente, né? Eu sou malabarista de formação, né? Tenho formação na Escola Nacional de Circo, sou bailarino e eu vou trazer essas coisas aqui pro Boilesc. Então, eu também faço malabarismo, eu manipulo objetos, eu me movimento, eu danço. Isso é uma coisa muito legal porque o burlesco, enquanto um show de variedades, se aproxima muito também de uma produção circense, né? Que é, que tem várias técnicas, né? Que tem os malabares, acrobacia, trapézio. Então, isso aqui também tem essa influência do circo, assim, que é uma coisa recíproca, né? O burlesco e o show de variedades circense, ele é muito parecido. O próprio circo habitava esses espaços do burlesco lá na sua origem, lá na era vitoriana, né? Nesses shows de variedades. Então, tem essa proximidade. E eu vou trabalhar algumas técnicas aqui. Faço um pouco de acrobacia, parada de mãos, e faço trabalho um pouco com manipulação de objetos também, com malabarismo, né? E na noite do Boilesc, quem tiver aqui vai ganhar um drink na sua boca, que eu vou fazer, vou botar o gelo na boca, vou encher de vodka, colocar suco na tua boca e vou balançar tua cabeça até ficar louco. Ou louca, no caso, né? E amanhã na Praça Garibaldi, aqui em Porto Alegre, acontece a segunda edição da Feira Baila. Dança, arte, música e variedades. Vamos contar mais detalhes do evento. Está conosco a Pamela Morrison, que é da coordenação da festa. Tudo bem, Pamela? Tudo, tudo bem. Com a segunda edição, no mesmo espaço, que essa é uma característica também da baila, né? A Feira Baila, ela surgiu, digamos que da Feira Me Gusta, né? Que é uma feira mensal que já ocorre há três anos em Porto Alegre. Como tem muita procura pela Feira Me Gusta, o pessoal pede muito para fazer mais de uma edição por mês, a gente finalmente resolveu fazer uma nova edição no mês. E aí quis dar uma cara nova. Então surgiu, assim, a Feira Baila, que vem com a ideia de voltar um pouco para a Praça Garibaldi, que é uma praça que a gente fazia antes da Feira Me Gusta, né? E ela vai ser sempre num sábado por mês. E vem junto com elas todo esse conceito das danças, né? Que eu acho que vai ser algo super legal, assim. Pois é, essa característica que ela tem, ela parte, é um spin-off da Me Gusta, mas ela tem características diferentes, né? Eu queria que tu explicasse melhor quais são essas características diferenciais dela. Essa história de pegar a questão da dança. Então vai estar sendo apresentado ali durante a Feira danças, movimentos... Como é que funciona a questão? Então, na Feira Me Gusta sempre tem apresentações de bandas, né? E aí na Feira Baila sempre vão ser apresentações de dança, aulas de dança também. E mais pra frente a gente quer colocar uma competição de dança entre duplas e grupos. E aí ela tem essa característica também por ser no sábado, né? Já pega um pouco o pessoal que já gosta de sair pra dançar no sábado. E também pra trazer essa cultura nova, porque tu só consegue dançar hoje em dia, ou numa festa, ou fazendo aula de dança, ou quando tu tá sozinha ali em casa arrumando guarda-roupa. Então vem essa proposta de tu tá caminhando na rua e poder ir pra uma praça assistir uma apresentação de dança ou dançar junto, né? Interessante. E já é a segunda edição. Como é que foi na primeira edição, assim? Foi um choque pra quem já conhecia as feiras tradicionais, que já acontecem em espaços públicos de Porto Alegre. A primeira foi linda, assim. Eu até chorei, na verdade. Porque na primeira foi uma apresentação, uma performance teatral, assim, com o tema do empoderamento feminino. Foi super lindo, assim. Eu tentei disfarçar, mas super caí no choro. Depois teve aulas e apresentações de forró. Depois também teve aula e apresentação de salsa. E por último veio um grupo que fez samba, street dance, fez diversas apresentações. Foi super lindo, assim. Resultou em fotos lindas também da feira. Super contente, assim, com o resultado dela. Bom, e essa edição, a edição desse sábado, ela já tem uma programação com diversos ritmos. Tu trouxe mais ou menos aí pra gente... Trouxe uma colinha aqui. Uma ideia e diz aí, por favor, Pamela. Então, vai ter aula... Vão ter duas aulas. Às seis e meia de zumba e às oito e meia de street dance. Às sete horas vai ter apresentações de forró e de samba. E às oito vai ter apresentação de hip hop, street dance e trap dance, que eu não sei exatamente o que é, mas acho que vai ser super legal. E a gente também está convidando todo mundo que queira se apresentar, tanto mais cedo quanto no fim da feira. Estou louca pra colocar tango na programação, capoeira e várias outras coisas. Estou louca pra ver o pessoal se sentindo à vontade de chegar na praça e também daqui a pouco estar ali no canto fazendo um outro ensaio. Estou procurando um bloco também de carnaval, alguma coisa assim que queira fazer ensaios periódicos na feira. E é isso. Então é interessante as pessoas procurarem também e o contato pra entrar em contato com vocês. Você procura a Me Gusta, a Me Gusta de Adore. Como é que funciona pra conhecer e também fazer contato com vocês ainda? Sim. Bom, a gente tem três canais de comunicação. Tem a revista Jador, né? A Feira Me Gusta e a Feira Baila. As três tem página no Facebook, tem página também no Instagram. Então por onde escrever a gente vai acabar respondendo. Ou aproveita e vai lá e conversa com o pessoal da organização lá no dia. Ou seja, amanhã a partir da uma da tarde até às dez da noite na Praça Garibaldi, ali que fica na Avenida Venan Suárez. Entra a Venan Suárez, ali a Érico Veríssimo, aqui em Porto Alegre, ali pela Cidade Baixa. Foi muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Certo, até a próxima. E nós encerramos o programa de hoje com uma dica musical, que é o recital do músico Demetrio Xavier. O recital chamado Cantos do Sul da Terra, pra quem tem saudades do programa, que foi transmitido por bastante tempo aqui na FM Cultura. Ele apresenta nesse domingo, a partir das oito da noite, lá no Café Fonfom, que fica ali na Rua Vieira de Castro, número 22. Então, com essa dica, a gente segue a Estação Cultura desta semana. Sexta-feira já foi. A gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau e até lá. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.